Meu nome é Marcos, eu gostaria de saber se o MEI pode possuir a máquina de cartão de débito e crédito. Marcos, o MEI pode sim ter a maquininha e fazer o recebimento tanto de cartão de débito quanto de cartão de crédito, em alguns casos até aqueles tickets de alimentação. Ele tem todos os direitos enquanto empresário, com seu CNPJ, você adquire essa máquina junto às empresas que ele fornece ou aos próprios bancos onde você mantém a sua conta corrente e negocia a melhor taxa para você. Como empresário, você tem o direito de buscar essas opções e ter as melhores condições também.